2017 praticamente já terminou e na verdade você vai começar 2018 com um novo carro na sua garagem porque você merece e você precisa vir pra cá, pra Nissan Barigui Semi Novos, que para 2018 tem as melhores ofertas. Eduardo, bom dia! Bom dia, gostaria de desejar a todos um feliz 2018, muito sucesso, muita paz e vem pra cá começar com o pé direito aqui na Nissan Barigui Semi Novos, estou te esperando você, vem pra cá! Terça-feira a loja já vai estar de portas abertas com ofertas incríveis pra você. E olha só a primeira, eu tenho pra você aqui na Nissan Barigui Semi Novos, este Renault Sandero Express 1 é 1.0 2014 por R$ 27.900, apenas R$ 27.900, agora olha só este Peugeot, é um 408 modelo Grif, 1.6 elea turbo, câmbio automático com teto solar, o ano é 2016 por R$ 68.900, apenas R$ 68.900, agora olha só esta super oferta, Fiat Toro, esta é uma Open Edition Plus 2017, maravilhosa por R$ 83.900, apenas R$ 83.900, agora você que quer um utilitário, vem pra Nissan Barigui Semi Novos, olha só esta Fiat do Blue, esta é uma Essence 1.8 2017 por R$ 64.900, apenas R$ 64.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Nissan Barigui Semi Novos, mais uma super oferta, Volvo S60, este é um T5 Turbo 2012 por R$ 56.900, apenas R$ 56.900, agora olha só esta Nissan Barigui Semi Novos, é a Nissan Barigui Semi Novos na Dona Francisca, a Nissan Barigui Semi Novos que quer que você comece 2018 com um novo carro na sua garagem e aqui tem as melhores ofertas, olha agora só esta Nissan Frontier, modelo LE, 4x4, câmbio automático 2013 por R$ 75.900, apenas R$ 75.900, agora pra fechar as ofertas da primeira semana de 2018, aqui na Nissan Barigui Semi Novos, nós preparamos pra você este Chevrolet Cruze LT 1.8, este é um câmbio automático 2015 por R$ 58.900, apenas R$ 58.900, aqui é fácil de trocar de carro, a negociação é rápida e aqui tem as melhores ofertas, Eduardo. É isso aí, Fábio, eu estou esperando você pra começar o pé direito, então vem pra cá que o melhor negócio está aqui, corra, venha pra Nissan Barigui Semi Novos. Vem pra Nissan Barigui Semi Novos, que quer que você comece 2018 com um novo carro na sua garagem. Então, vamos lá.